Ó, deixa eu sentar aqui que Brenna já tá aqui comigo, Brenna tava até me contando um caso horroroso de raiva, né? Mas raiva, gente, é uma doença infecciosa viral, aguda, grave, que acomete mamíferos, inclusive o homem também, porque é uma zoonose, tá? E ela é extremamente importante pra saúde pública, por isso que a gente vê campanhas e campanhas em todas as cidades, em todos os estados para raiva. Aproximadamente 100% aí, ela tem uma letalidade de aproximadamente 100% por ser uma doença passível de eliminação no seu ciclo urbano e pela existência aí de medidas eficientes aí de prevenção contra vacinação, né? Como a vacinação, na verdade. Vacinação tanto pra animais como pra homens, enfim, pros homens. Mas hoje eu tava conversando com a Brenna, ele falou, faz muito tempo que não tem casos de raiva em humanos, mas quando acontece é muito grave, né, Brenna? Então, quando a gente fala sobre raiva em humanos, o último caso que a gente teve foi até recente, né, que foi no final de agosto e foi no Piauí. Então foi em Piripiri, na cidade de Piripiri, quando um senhor de 56 anos foi mordido por um sagui, que é aquele macaquinho, né? E aí, devido a isso, esse senhor de 56 anos foi a óbito, porque como a gente viu, é 100% de letalidade, não existe tratamento. Mas ele não procurou uma ajuda imediata, Brenna? Tem alguma coisa relacionada a isso? Então, se for mordido por um animal que a gente não sabe a procedência e que seja um dos transmissores da raiva, é importante procurar de imediato assistência médica. Porque aí, de acordo com o caso, eles veem a necessidade de fazer logo a vacinação e também disponibilizam o soro antirrábico. Pronto, já isso que eu ia perguntar pra você. Que doença especificadamente específica é essa? O que a raiva é? O que ela causa? Como ela chega até o animal? A raiva é uma doença causada por um vírus, né, que é o vírus da raiva. E ela é transmitida principalmente pela mordedura de animais infectados. É uma doença que ela vai acometer só mamíferos. Então, a gente fala de animais domésticos, como o cão, o gato, né, que é conhecido como ciclo urbano. A gente tem também alguns animais silvestres, como o mocego, o sagui, o cachorro do mato. E é uma doença que ela também pode acometer humanos. Como que ela vai ser transmitida? Um animal que está infectado morde ali aquele indivíduo susceptível. E através dessa mordida, ele vai transmitir o vírus que está ali presente na saliva. Então, aquela mordida é que vai facilitar a introdução do vírus naquele organismo. E aí, poucos dias depois, começam a aparecer os sintomas, né, e depois disso, o caso muitas vezes se torna letal. Por isso que a gente vê que a maioria dos casos, dos 70 mil casos registrados no mundo, somente 5 pessoas conseguiram sobreviver, 2 delas no Brasil, e ainda hoje elas carregam sequelas graves da raiva. É mesmo. Olha só, a gente tem dois casos que eu estava comentando aqui com a Brenda, que eu vi na internet, a Alice Fanny, realmente foi um caso, assim, absurdo. E por que que eu vou trazer aqui pra vocês? Pra vocês também não, como que eu falo, apedrejarem os cachorros, não maltratarem os cachorros e os animais. Um dos casos que um dos homens morreu é que ele praticava relações sexuais com uma cabra. Exatamente. É, parece mentira, mas é verdade. Bem exótico. Pois é, bem exótico, mas e aí ele contraiu a raiva. Isso, e foi a óbito. E foi a óbito, doente. E o outro, ele deixava um animal, um cachorro, morder e lamber as suas partes genitais. Que ridículo, que horrível. Infelizmente, a gente vê muito acontecer casos de zonofilia, né? E isso, gente, causa raiva também, né, Liana? Apesar de serem casos bem esporádicos e raros, a maioria das transmissões, elas acontecem mesmo do animal pra o homem. E hoje o principal transmissor é o morcego. Então, quando a gente fala de raiva, a gente precisa ter uma cautela muito grande. Não é o cachorro. O cachorro não é o principal transmissor. Inclusive, a gente já tá há quase 10 anos sem raiva transmitida por cães no mundo. Olha só. O Brasil já tem quase 10 anos. Então, a OMS, ela pede que até 5 anos, aquela região, se ela não tiver ali um caso de raiva transmitida por cães, ela já é considerada como área livre. Olha só. E isso acontece pela vacinação, que é disponibilizada pelo governo, né? Inclusive, recentemente, a gente teve a vacinação que foi disponibilizada. A gente teve dois sábados, de agosto até então. E até o final de setembro, a gente vai ter também outros sábados, mas que vão ser destinados mais pra zona rural. Rural, né? Isso. Mas que continua com essa... A gente tem com essa campanha forte contra a raiva, né, gente? Esse caso do sagui, as pessoas, elas acabam tendo raiva dos animais. Mataram alguns saguis, alguns animais. Gente, não precisa fazer isso, né? Não precisa ter raiva dos animais por terem... O que acontece? O homem vai até o meio onde o animal vive e o animal tem uma forma de se defender, né? Então, a gente também tem que ter cuidado com isso e não ter esse tipo de atitude, sair matando os animais. Pelo amor de Deus, não vamos fazer isso, não. A gente tem aí uma foto mostrando sobre o ciclo de transmissão da raiva, né? Muitas pessoas tinham uma dúvida e estavam perguntando, você falou, né, pelo mosquito? É, como que funciona? Olha só, o mocego, né? O ciclo de transmissão da raiva. Você consegue ver, Brana? Pronto, consigo ver. Então, ali no centro, né, bem no meio, a gente tem o homem, que é um dos possíveis, né, acometidos pela doença. E ao redor, a gente tem aí os animais que podem transmitir a raiva. Então, a gente vê ali em cima o mocego, né, que hoje é o principal transmissor da doença. Mas também temos o ciclo rural, que é composto ali pelos animais de produção, né? Como, por exemplo, os bovinos. Tem também os equinos. Olha só. Os animais silvestres, né, como a raposa, o sagui, e também tem o ciclo urbano, que é composto aí pelo cão e o gato. Então, todos esses animais, eles podem transmitir a raiva ao homem, né, e transmitir entre si também. Então, o mocego, se ele morder ali um gatinho, um cachorro, ele pode transmitir. Ou se tiver um gatinho, um cachorro infectado, que morder o homem, ou arranhar também, porque a gente fala muito da mordedura, que é a forma mais comum de transmissão. Mas a raiva, ela também pode ser transmitida através de lambedura e arranhadura, tá? Então, a gente vê que é um ciclo ali, bem, né, com vários animais que podem ser acometidos, inclusive o homem. E aí, o que a gente foca? Na prevenção. Prevenção, isso que eu ia perguntar pra você. Então, a gente foca bastante na prevenção, porque é uma doença 100% letal. Até então, a gente não tem tratamento efetivo pra raiva, né, até o momento. E a gente falou da campanha que ela é disponibilizada pelo governo uma vez ao ano. Ah, Brenda, eu perdi a data da vacinação. Eu preciso esperar até ano que vem? Não. Você procura ali um consultório, um hospital, uma clínica veterinária, que eles sempre vão ter disponíveis a vacinação contra a raiva. Atualmente, a gente tem a vacina Defensor, que é uma vacina super tranquila, super segura, que 99,9% dos animais não sentem nada com a vacina. Então, faz somente uma única dose e fica reforçando uma vez ao ano. Anualmente, né? Pra o homem, não existe. Tem vacina pra o homem? Tem. Tanto vacina quanto também o soro antirrábico. Mas, ela só é feita mediante uma situação de risco. Então, vamos pôr esse senhor que foi mordido. Não é preventivo? Não, ela é utilizada mesmo no momento que a pessoa foi exposta. Então, a pessoa que foi mordida ou foi arranhada por um animal que não se sabe a procedência, busca ali a assistência médica, que eles vão pedir pra avaliar o caso, né, se possível, avaliar aquele animal por até 10 dias pra ver se ele vai a óbito, apresentar alguma sintomatologia. Se isso não for possível, imediatamente eles já começam ali o tratamento com a vacinação e o soro antirrábico também. Animal que tem raiva, ele tem algum sintoma físico, Breno? Tem. Ele pode ter mudança de comportamento, ele pode ter também febre, convulsões, né. Ele fica também, quando a gente fala de raiva, se a gente colocar no Google, a imagem que aparece é um cachorro babando. Isso acontece porque o cachorro não consegue mais deglutir a saliva, porque ele tem paralisia daqueles músculos ali da face. E aí, por conta disso, a saliva que é produzida, ela fica acumulada, né. Então, são sinais bem comuns. Inicialmente, os sinais são bem específicos, febre, falta de apetite, né, mas a doença, ela progride muito rápido pra morte. O cachorro, mesmo a gente vendo essas possíveis sintomas de raiva, a gente levando ao médico, já não tem mais... Não tem mais jeito. Se um animalzinho for mordido por um animal que a gente suspeita e confirma ali que tem raiva, talvez ele precise fazer eutanásia. Porque não existe tratamento e acaba sendo um risco ali pra quem tem contato com esses animais. Tá aí, tá vendo? Bom, e por isso que a gente sempre tá trazendo aqui a conscientização de você que está nos acompanhando. Se você tem animal em casa, tem cachorro, tem gato, leve aí pra fazer a vacinação. A gente tá tendo agora vacinação na zona rural, mas se você não conseguiu levar o seu animal, o seu gato aí na vacinação urbana, vá até uma clínica veterinária, né. Todas as clínicas disponibilizam a vacinação. Na verdade, você leva o calendário de vacinação do seu pet que você tem que ter, né. Pra você fazer sempre a atualização não só da vacina da raiva, mas também como de todas as outras vacinas que estão aí dispostas pra você levar o seu animal de estimação. Bom, a raiva é anual como todas as outras vacinas, Brenna? Isso, pra pets sim. Então, cão e gato precisam ser vacinados anualmente contra a raiva. E o bacana é que é muito simples, é só uma única dose e aí depois anualmente ele vai fazer aquele reforço. E o importante é não esperar, se você perdeu a data de vacinação que é fornecida gratuitamente pelo governo, não esperar o ano que vem, porque a gente viu que teve um caso recente no Piauí. Então, se esses animais tiverem contato, é um risco muito grande. Então, é importante buscar logo um consultório, uma clínica que possua ali a vacinação contra a raiva. Tá aí, gente. Brenna Roseno, nossa médica veterinária, junto com a Mundo Distribuidora. Brenna, muito obrigada por você trazer informações tão importantes pra gente. A vacina do cão e do gato é a mesma, né? É a mesma. Então, e a idade, Brenna? Pronto. Então, a maioria das vacinas, elas podem ser feitas a partir dos quatro meses de vida. Então, o filhote, ele já precisa iniciar essa proteção. A defensor, que é aquela que eu mencionei anteriormente, ela pode ser feita mais cedo, a partir dos três meses. Então, se você tem pressa, você busca a defensor, que ela pode iniciar um pouquinho mais cedo esse protocolo vacinal. Tá aí, gente. Fica a dica pra você, pra você que é mãe e pai pet também. Ficar de olho também no calendário vacinal dos seus animaizinhos de estimação. Principalmente pra você que cuida, que tem em casa, que tem criança em casa também. Além de você se sentir mais segura, deixar o seu cão protegido, você se sente também muito mais segura, né? Brenna, é sempre muito bom receber você aqui, tá? Obrigada, Stefania. Obrigada sempre pela sua participação, trazendo informações super importantes para os nossos telespectadores. Obrigada, eu que agradeço. Tá aí, gente. Brenna Roseno, médica veterinária. Vamos deixar o Instagram aí? Se você tiver mais alguma dúvida, você pode entrar em contato, claro. E sempre tá aí esclarecendo e trazendo informação de qualidade pra vocês. Tchau, gente.